Vamos ver o que teremos hoje aqui no Incrível Draft, tá? Começando aqui com o Di Maria, começamos aqui meio morno, né? Vamos ver o ataque então, o atacante, opa, Lewandowski 91, oxi, mas deixa, deixa, deixa o Cristiano Ronaldo ali paradinho, vamos pegar o Lewandowski. E agora a gente vai pra ponta esquerda, RBR 98, olha só, mano, a gente tem até um trio de ataque interessante, né? RBR 98, Lewandowski 97 e o Di Maria 91, já vai deixando o like pra dar aquela força, tá ligado? Pra ajudar aqui no Draft, ó, eu tenho até o Kanté 93, que é bem interessante, mas vou pegar o Gandolfi porque o Kanté sempre me aparece, Totti, então deixa esse Kanté 93 de lado. Na verdade, o Milikovic Zavich veio pro time. Ahn, aqui de volta, opa, Tchouamene, rapaz do céu, os franceses estão brabos, hein? Será que vai ser, ih rapaz, outro Kanté, hein? A segunda vez que me aparece Kanté 92, será rapaziada? Tá, não vamos apostar de novo, vai que não aparece outro Kanté, né? Então, temos o Kanté, Tchouamene e o Milikovic Zavich. A Meiuca tá muito boa também. E a zaga começa promissora, vou pegar o Condé, tá vindo os franceses maravilhosos, hein? Tá vindo esses francesinhos aí maravilhosos. Ai, só foi eu falar, né? Tudo bem, vou pegar outro francês aqui, lateral direito. Mais um francês, o Pavard. Olha, esse Vinho Hernandes aqui vai ser lindo. Tudo bem, temos o Nuno Mendes e o Pereira. O Pereira vai encaixar melhor aqui com a gente, com o nosso time. E agora vamos fechar o goleiro. Time titular até que foi bom, tirando o goleiro. Eu sempre me ferro no gol, né? Não tem jeito. Mas no geral, 92 tá bom. Vamos ver se a gente consegue melhorar agora no banco de reserva. Aí eu precisava de um zagueiro, um lateral direito, um ponta direita é melhor e um goleiro. São quatro jogadores pra tentar trocar aqui com a reserva. Cancelo. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vai vir pra cá o cancelinho. Eu perco o entrosamento, mas eu acho que eu consigo fazer um esquema aqui, ó. Até que não muda muita coisa, mas deixa o Cancelo ali por enquanto. Poderia aparecer o Van Dijk, né, manos? Hum, pera lá. Temos um lateral direito, o problema é que não vai me dar entrosamento. O cara joga no campeonato alemão, não tem ninguém no campeonato alemão, tirando o lateral direito que tá no time titular. E o Colibali? O Colibali até que é interessante também, já que a gente tá com um zagueiro ruim. Então eu vou confiar primeiro aqui no zagueiro. Rapaz, me comeu muito o entrosamento, hein, Colibali, hein? Que isso, velho. Vou até fazer essa troca aqui. Agora temos Fekir, interessante, interessante. Vamos lá. Vai, Doniê, capricha aí, pô. Deixa eu ver aqui, manos. Niles. Até que encaixaria ali, né? Dá pra pegar o Niles, dá pra pegar o De Bruyne, mas acho que vou pegar o Niles. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com ele. E aí bota o Milikovic Savic. E por enquanto, quem vai pegando o banco vai ser no Cantê. Vamos ver como é que vai ficar essa meiuca aí, manos. Ih, ele apareceu. Sérgio Ramos Mutante. Meu pai amado. Ainda veio a B de Pelé, mas vou pegar o Sérgio. Nossa, a gente já tem o 98 lá na frente, né, mano? Que isso. Sérgio Ramos vem. A gente vai ganhar um pouquinho de trozamento por conta do Tio Amene e também do Di Maria. Se aparecer o Messi, vai fechar lindamente lá com o Sérgio Ramos. Aqui na ponta direita temos Pedro. Não vai ganhar. Havertz também não vai ganhar a vaga do nosso time. E o Salah, né? Eu vou pegar aqui o lateral direito. Porque qualquer coisa a gente bota esse lateral direito aqui se a gente precisar de um jogador melhor. Goleiro reserva. Precisa de um goleiro bom também, mano. Boa. Boa demais. Mais um francês nervoso aqui. Mano, time promissor, hein? Time promissor é aquela coisa que eu falo. Quando vocês deixam o like, as coisas melhoram muito. Tá vendo? Tá vendo, mano? Time promissor, ó. Queria perguntar uma coisa. Quem assistiu o vídeo mais cedo do FIFA 23? Eu quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês estão esperando do próximo FIFA. Vai ficar igual? Será que teremos um jogo de fato melhor? Será que não vai mudar nada? Enfim, o que vocês estão achando aí que vai vir com o FIFA 23? Verratti. Seria interessante também esse Verratti. Tabalotelli não vai jogar. Vou pegar o Verratti. O Tio Amene vai para o banco. E aí, manos. O Tio Amene entra aqui. Dá para fazer isso. Mas acho que preferi como estava, então. Vamos deixar o Niles aqui, manos. Deixa assim. Deixa assim por enquanto. Opa! Era tudo que eu precisava. Um Icon. Vai me... Nossa senhora ajudou. E não foi pouco, manos. Olha como ele linkou tudo maravilhosamente bem ali, velho. Era isso. Agora um ponto à direita é melhor, né? Por que não, Messi? Pode ser o Neymar. Pode ser. Nem que o Ribeiro vai para a ponta direita mesmo. O Neymar joga na esquerda, na dele. Neymar Tots. Eu estava com saudade do Neymar Tots. Que sequência é essa, maluco? Aí do Neymar acaba, né? Porque alguém vai ter que ser banco nesse time aqui. Eu não sei quem. Nossa senhora. Que sequência maluca foi essa? Vamos arrumar esse banco aqui, manos. Mano, o bagulho foi doido, hein? Deu quase 193. Olha lá. 93 de classificação, 97 de entrosamento. O que eu vou fazer? A gente vai assim com esse time. E provavelmente, Pereira vai entrar no lateral direito, tá? E aí, manos, o Ribeiro passa para a direita e o Neymar entra na esquerda. Se eu não ficar contente, quem vai entrar no time vai ser o Vini Júnior no lugar do Ribeiro. E aí teremos esse trio, né? Fantástico. Sérgio Ramos, Neymar e Vini Júnior. Que isso. Vamos de treinador agora. Hum, interessante. Isso aqui, ó. Deu um pontinho. Isso aqui deu um pontinho. Esse treinador aqui deu dois pontinhos. Mais interessante ainda. E esse aqui também deu dois, né? Que é do campeonato italiano. Mas vou pegar esse aqui, que também é do campeonato italiano. Mas o cara é italiano. Temos aí 192, quase 193. Que doideira. Que time forte. Apelão, manos. Pode botar um 193, não tem problema. E vamos para o jogo. Ó, o time do nosso adversário tem o Pelezinho e o Cafu. Interessante. Vamos lá. Começou. O Sérgio Ramos já pega aqui, mano. Poxa, chegou no corpo de Maria e ganhou fácil. É o Theo, né? O Theo Hernandes é brabo. Poderia ter vindo para a gente. Hum, passou essa bola? Vamos tomar, hein? Boa. Pensei que a gente ia tomar. Tava com o cara. Olha o chute. Que golaço. Começamos daquele jeito. Tomando um gol do Vardy. Simplesmente acertou no ângulo, mano. Que golaço. Olha o Sérgio Ramos. Uuuu. Que isso? Fez o pivô, pô. Ali, mano. O maluco fez o pivô monstro, velho. Que golaço. Empatamos, hein? O cara joga bem. Tem que cuidar aqui. Passou fácil com o Cafu. Boa, Kante. Vai passar o... Era no Sérgio Ramos a bola, né? Ele mandou lá no Neymar. Não, de novo não. Que isso, mano? Quase que a gente tomou outro gol igualzinho do Vardy, velho. Vai ter que ficar ligado, Magna. Tá dormindo ali, né? Tá adiantado, velho. Uuuu. Entortou. Nossa, que golaço. Folden, dois a mano. Teremos fortes emoções. Pegamos um brabo aqui, velho. Escantei. Aí, tem muita gente na área. Vai sobrar pra ele, como sempre. Aí. Isso. Agora, Tchomene. Tchomene. Tudo igual. Calma lá. Fortes emoções. Tudo igual. Boa jogada do time. Boa jogada. Ribeirri. Ah, Ribeirri se perdeu. Saiu com bola e tudo. Boa jogada do Sérgio Ramos. Ó, o Ney cruzou. Ah, não perde, mano. O jogo tá uma loucura. Não para, velho. Tô jogada. Quase que o Ney fica com a bola de novo ali, né? Rapaz, que jogo. Vamos fazer uma loucura, então, tá? Sérgio Ramos vai pra zaga. Isso mesmo. Ele é monstro, tá? E joga bem nas águas no ataque com essa cartinha aqui. Neymar vai ser centralizado. E vem Vini Júnior. Então, a gente vai ter um ataque muito rápido. Vamos ver se vai encaixar. Bora, Vini Júnior já pra corrida aqui. Já girou. Boa. Oxi. Ai, passou no meio de todo mundo. Pegou o goleiro. Vai sobrar. Calma aqui pro foda. Boa. Aí, ó. Sérgio Ramos. Sai, Sérgio Ramos. Que isso. Que zona ali, mano. Mas deu certo. Boa jogada. Tio Amene. Não é possível, velho. Sérgio Ramos já mostrando aqui. Eita, o passo foi meio estranho, mas deu certo. Boa, Vini Júnior. Boa bola pro Ney. Ney, solta o pé. Ai, o que tá acontecendo, mano? Não é possível. Mais um gol daqueles perdidos. Sérgio Ramos destruindo demais. Não, não pode errar o passo aí, filho. Era um passo e fácil. No meio de todo mundo. Tomado. 3x2. Não tô vendo final feliz pra esse draft aqui, mano. Infelizmente. Boa jogada. Ó o Vini Júnior. Nossa. 3x3. Empatamos. Vini Júnior simplesmente... Mano, destruiu nessa jogada. Que jogo, amigos. Que jogo pegada é esse? Boa. Ela voltou pro Cafu. Ai, que sorte pro Cafu. Errou o passo e voltou pra ele. Nossa, o Vini Júnior agora. Devolve nele. Vai, Vini Júnior. Só solta o pé. Meu, que defesa impossível, mano. Foi uma bomba. Que isso, mano. Foi uma bomba do Vini, velho. Sérgio Ramos é bom na cabeça. Para, FIFA. Para, FIFA. Para, FIFA. Agora vai. Não deu. Joamene. Ah, mano. Tô ficando já decepcionado. Triste. Não é pra gente ganhar esse jogo, velho. Ai, filho. Vai pegar em outro lugar, mano. Pega tudo, pô. Boa jogada. Boa. Nossa. Golaço. Golaço. Maiusto. Uma jogada linda do Vini Júnior. Mano, o Vini Júnior entrou, mudou o patamar do time. Impressionante. Impressionante. Sérgio Ramos foi bem demais. Neymar foi bem demais. Agora o que jogou o Vini Júnior acima do normal. Mas tem que cuidar que tem jogo ainda. Boa jogada. Ó, canteiro. Pra fazer o dele, então. Pra fazer o dele acabar de vez o nosso adversário. 5x3. Um jogo pegado demais, mano. Nosso time melhorou muito o segundo tempo. Com as alterações, mas muito. Final de jogo, 5x3. Rapaz, deu até um suador na mão, mano. Que draft embaçado foi esse. Vamos ver aquele gol do Vini Júnior de novo, que foi muito lindo. Olha como foi disputado o negócio, mano. Eles tiveram mais posse de bola. A gente chutou 3, eles chutaram 8. Tá? Foi um negócio realmente bem, bem equilibrado. Ó. Gol mais bonito pra mim foi esse. Sem contar que a jogada do Ribeirinho anterior, que ele já tava driblando geral aqui, já foi linda, né? Ele tocou no Petit. E agora, olha o que o Vini Júnior faz, mano. Ele domina. Parece que vai chutar. Ele deu um corte ali, mano. Foi um fake shot, tá? Apesar do movimento ter sido diferente. Ele limpou lindamente e bateu muito bem. Na partida ali, mais rápido. Foi mais bonito ainda, né? Do que no replay. Aqui foi um fake shot. O zagueiro passou lotado, né? Veio dar o bote. Não achou nada. Enfim, rapaziada. Draft incrível. Vini Júnior monstro. Neymar monstro. Sérgio Ramos joga na zaga, joga no ataque. Aquela cartinha dele. Não importa. É muito boa. Espero que vocês tenham curtido mesmo aí, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.